Como dizia um assessor do Obama, marxista, radical, que a mídia incensava diariamente, tratava como um popstar maravilhoso, como esse assessor do Obama dizia, não podemos perder nenhuma oportunidade que vem com crises. O que ele queria dizer com isso? As crises servem para que a esquerda possa avançar com o seu projeto de controle, seu projeto totalitário de poder, ou seja, o comunismo. E é óbvio que o PT já está olhando para isso e falando, hum, não dá para culpar o presidente, somos nós. O aquecimento global fica meio vago, dá para demonizar o agronegócio e dá para avançar com um projeto comunista de confisco de terras. Porque uma proposta em avaliação começa a ganhar adeptos no governo. Confisco de terras queimadas. Dá detalhes para a gente, Clarissa? Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o Bastidores. Uribe, a ministra Marina Silva, junto com o seu time, está avaliando nos bastidores ali a possibilidade de confiscar terras nas quais tenham sido realizadas queimadas criminosas. Eu fui tentar entender um pouco melhor em que pé que está essa situação e principalmente qual que é o grau de viabilidade dessa proposta. Conversando ali com alguns juristas, alguns deles inclusive ligados ao governo federal, eu pude chegar à seguinte conclusão. A gente tem legislações que permitem o confisco de terras na prática de crimes, usadas na prática de crimes, como por exemplo, tráfico de drogas, ou então trabalho análogo à escravidão. O nosso regulamento já permite esse tipo de apreensão. Então, se a pessoa cometeu um crime, usou essa terra para cometer um crime, então isso pode ser apreendido pelo governo, eventualmente cedido, por exemplo, para fins de reforma agrária. Só que, Uribe, não há na legislação, pelo que eu pude entender, algo que enquadrasse especificamente o caso das queimadas. Tem a avaliação de uma ala do governo de que seria um mecanismo interessante, mas aí, na hora de tentar entender qual é a real eficiência desse instrumento, eu fiquei pouco convencida de que os próprios políticos que discutem esse tema acreditam que vai ser, de fato, uma medida com potencial de barrar, frear, de maneira efetiva as queimadas, por vários motivos. Um deles é porque fica muito difícil identificar, provar que a queimada realizada numa determinada área foi criminosa. Não dá para você saber direito, por exemplo, se foi alguém que estava lá fazendo um fogareirinho para esquentar alguma coisa, perder o controle da coisa e aquilo se alastrou, justifica uma pessoa perder a terra por causa disso. Não tem como você provar isso com tanta facilidade. Quando a gente tem queimadas criminosas... Pois é, meus amigos, quem é que vocês acham que vai se dar bem nessa brincadeira? Dole uma, dole duas, acertou quem disse MST, né? É óbvio que existe isso. E vamos lembrar aqui, quando a gente falava de ameaça comunista, de risco do Brasil seguindo a direção da Venezuela, nós éramos tratados com deboche pela mídia, pelo STF, ou seja, por aqueles que estão dando o golpe comunista. Paulo Guedes, profeta, disse, Se essa turma voltar ao poder, em um ano e meio o Brasil vira Venezuela. Essa é a situação que estamos vivendo hoje. Isso é um dos campos de batalha que a esquerda quer. Usar, instrumentalizar a crise para avançar com o comunismo. Tem mais, como a gente vai falar. Tem o confisco, o raspatacho das contas bancárias das pessoas, principalmente mais humildes, não é mesmo? Tem o confisco do FGTS, do trabalhador. A esquerda não brinca em serviço. Cuchilou. O cachimbo cai. A gente sabe o que essa turma quer. E outra coisa que eu fico, assim, cansado, desgostoso de ver, né? É liberar o amigo meu que fala assim, Puxa, o PT nunca aprende com os erros. Aí eu viro e falo assim, Não, quem nunca aprende é você, que não entendeu que para o PT isso não é erro. Para o PT isso é método. As crises são forjadas porque o PT avança com seu projeto de poder, que é a única coisa que lhes interessa. Eles avançam quando há crises. Então, achar que o PT quer acertar, mas insiste em mecanismos que nunca dão certo, é o ápice da ingenuidade. E eu vejo muita gente, muito amigo meu bom, liberal, que cai nessa ladainha, nessa conversa fiada. Imagina se fosse Bolsonaro, né? A cidade de São Paulo registra 76 mortes por síndrome respiratória aguda grave. E muda de assunto. A mídia fala de ave incendiária. E a turma que ia salvar o Brasil está vendo de camarote o Brasil ir rumo ao abismo. Por que a melhora dos índices econômicos não é percebida pelos brasileiros? Eu tenho um palpite. Por que o Márcio Pockmann foi colocado no IBGE para isso? Para criar uma dissociação entre realidade e dados oficiais, como aconteceu na Argentina lulista? Olha lá o que eu tinha dito. Brasileiros qualificados escolhem deixar o país. Quem pode está indo embora. Não os condeno. Se pudesse, também iria. Eu fiz isso há uma década. O que já era um pandemônio econômico há tempos virou uma tirania pura e simples. Você não tem mais liberdades básicas, censura, usar VPN é crime. Minha crônica da Gazeta do Povo hoje, né? Vai uma VPN aí, chefia. Começa assim, metanfetamina, crack. Não, não, não. VPN. Quando você percebe que o cara tem um ar rebelde, inteligente, você oferece o crime da onda. Economia retrai 0,41% em julho, segundo a prévia do PIB. Está tudo muito bem, né? Está tudo muito bom. E, como é um governo que só pensa naquilo, tarado, da mesma forma que o Silvio Almeida é por coxas e partes íntimas de mulheres não muito bonitas, digamos assim, é o Haddad por impostos. Então, apelar ao dinheiro esquecido dos brasileiros expõe buraco econômico de Lula, segundo reportagem da Gazeta do Povo. E veja, meus amigos, veja, esse dinheiro tem dono. Mesmo se for de alguém falecido, significa que é uma herança, que está no inventário de alguém, que está perdido, se for o caso. Vamos tentar achar o dono. Uma certeza eu tenho. O dono não é o governo Lula. Então, é um governo que só pensa naquilo, só pensa naquilo e está destruindo o país. E investindo milhões do fundo eleitoral para tentar colocar um comunista invasor de propriedade na prefeitura de São Paulo. Mas isso não podemos permitir. Eu torço que ou não haja segundo turno, se for o caso, ou que o Boulos esteja fora do segundo turno. Nunes e Marçal no segundo turno seria o ideal. Ou, claro, eu não escondo, já disse isso antes aqui, a Marina Helena do Novo, para mim, é a candidata mais preparada. Ela tem alguma esperança e cita o caso do Zema, que era desconhecido, tinha 6% de votos na véspera e cresceu rápido e chegou a 40 e poucos, porque ela é a mais desconhecida. 50% do eleitorado não conhece a Marina Helena. E ela é a melhor, a mais preparada, a com o melhor plano de governo. E não tem essas coisas de Ricardo Nunes, pelo menos o vice é bom, Bolsonaro. E o Marçal, putz, fala o que a gente quer ouvir, mas eu não confio muito, e por aí vai. Então, cada um é livre para fazer o que quiser. Eu, no primeiro turno, se eu fosse eleitor paulistano, eu votaria em quem eu acho o melhor candidato. Esquece o voto útil no primeiro turno e vamos ver o que acontece. Talvez. Agora, de novo, não condeno ninguém que pensa diferente de mim com o foco único de Boulos precisa perder. Se não for esse o foco, aí eu viro e falo assim, se for o Marçalete, porque embarcou o número de que o Marçal é maravilhoso, é um deus, é mito, mito, aí não. Ou se virar e falar, não, Nunes, Nunes, porque o Bolsonaro falou. Também não. O Bolsonaro tem lá as razões políticas dele, do Valdemar, do PL, não é bem assim. Então, pensem por conta própria. Agora, desde que o objetivo seja Boulos, não. Se o seu objetivo é esse, tu tá alinhado comigo, não vamos brigar, não joga pedra, tá tudo certo. Respeito quem vai de Marçal, respeito quem vai de Nunes e respeito quem vai de Marina Helena, que provavelmente seria a minha escolha, tá? Agora, o Segre, meu amigo Gustavo Segre, deu uma enquadrada linda no vagabundo invasor de propriedade. Vejam. Em 2017, teve exatamente a mesma questão. 50 pessoas feridas, 7 pessoas detidas, um moço, um jovem, inclusive, tem uma mão decepada, pedindo fora Temer, depredando o prédio e indo contra os servidores públicos que guardavam a segurança do Congresso e dos Ministérios. Naquele momento, foi considerado uma reunião política. Mas pedia a mesma coisa, fora Temer, agora seria um fora Lula, e teve depredação também. Qual a diferença entre um e outro? Por que agora é golpe de Estado e, naquele momento, é uma reunião política? Eu fico perplexo com essa pergunta. Francamente, pra mim é inacreditável que um jornalista, emissora qualificada, em rede nacional, faça uma pergunta dessa natureza. Porque me interessa a sua opinião. Claro, vou dar. Mas, assim, na pergunta eu já contei uma mentira absurda de querer equiparar uma manifestação feita na Esplanada dos Ministérios com o quebra-quebra generalizado que destruiu o Plenário do Supremo, que destruiu metade da Câmara dos Deputados, que depredou o Palácio do Planalto. Não é verdade, você está mentindo. Não é verdade. Não sei se você estava no Brasil essa época. Não, eu moro daqui há 42 anos. Sim, está claro. Mas não é fato, não procede. Sim, e como o candidato me chamou de mentiroso, então eu preciso ter o direito a réplicar. Você sabe que como jornalista e como professor universitário sempre nos guiamos por fontes que possam ser confrontadas, não por especulações ou pensamentos, que às vezes a gente pode errar. No dia 1º de outubro de 2023, a Gaceta do Povo menciona que em 2017, organizados pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, 35 mil pessoas protestaram em Brasília, que era para que o Temer saísse, confrontaram o APM, os manifestaram e puseram fogo no Ministério da Agricultura, Cultura, Fazenda, não deixaram feridos, mas todos os prédios da Esplanada tiveram que ser evacuadas, 50 pessoas foram feridas, 7 foram detidas, ou seja, eu estou lendo e repetindo exatamente o que publicou a Gaceta do Povo. Eu não sou mentiroso. Eu entendo que o senhor esteja nervoso com a minha pergunta. Não, eu estou nervoso com a sua pergunta. Eu não inventei. Está aqui a fonte. Não, não, está aqui a fonte. Aliás, você falou, está gravado, acho que todo mundo que está assistindo, assistiu, que eram 7 ministérios queimados, de repente já viraram 2. Não, não, são 3 aqui, mas todos os prédios deveram ser evacuados, teve um menino com a mão dilacerada, repeti exatamente o que estava aqui. Se quiser dizer que em lugar de 7 anos, 3, eu aceito o meu erro, mas apenas como me chamam de mentiroso, estou justificando qual é a fonte da minha fala. Por favor, candidato, quer responder? Francamente, a gente veio aqui para debater sobre São Paulo, isso não é fato. Não sei que fonte... Gaceta do Povo, minha primeira diz... Se a Gaceta do Povo escreveu isso, a Gaceta do Povo mentiu. E você está se baseando nessa mentira para trazer um debate absolutamente que não cabe a uma chamativa de manifestação, candidato, a manifestação ocorreu, que houveram ministérios incendiados, não é, pessoas feridas. Houve exatamente isso, mentiroso, safado, vagabundo, invasor, criminoso. O outro áudio, ao fundo, era da reportagem, embaixo mostrando os incêndios, tudo. Quer dizer, safado, mentiroso. São Paulo não pode colocar esse comunista, mequetrefe, vagabundo, à frente de uma prefeitura com mais de 100 bi de orçamento.